Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Zalek, é uma cidade aqui próxima à capital de Ljubljana e aqui foi inaugurada a primeira fonte de cerveja pública do mundo. Então aqui a gente tem uma praça pública, onde as pessoas vêm, durante o dia, tomar um caneco de chope, bater um papo, se refrescar. Então como que funciona? Aqui a gente tem seis bicas de chope, cada uma com um grau mais forte, então a gente começa sempre pela primeira. Tem um lavatório para o caneco, a gente vem aqui, lava o caneco, deixa na temperatura ideal aqui gelado o caneco e aí a gente vai para a fonte. Simplesmente coloca aí, vamos experimentar uma Green Gold, coloca o caneco, enche de cerveja, automaticamente, ele não enche até o topo aí, por causa do sistema de abastecimento, também para não beber todas, né? Então é isso galera, estamos aí ó, visitando a primeira praça pública de cerveja do mundo. Saúde nas braves, abraço a todos.